Você é assim, o sonho é pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o Elite Cedês E a gente dança, a gente canta A gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminhão Eu segui, nunca me sinto só Você é assim, o sonho é pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você desde amanhecer Até quando eu me deito Seus olhos, meu farão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminhão Eu segui, nunca me sinto só Você é assim, o sonho é pra mim Você é assim Você é assim, o sonho é pra mim Você é assim Você é assim, o sonho é pra mim Você é assim Você é assim, o sonho é pra mim Você é assim Alô, Matheus, alô aí nessa ponte